Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando direitinho. Muito bem! Esse gameplay aqui, sempre que eu faço ele, a gente tem que torcer para tudo dar certo, né? Ih, travou a imagem! Travou? Ainda bem que eu vi logo no começo. Olha, rapaz! Então quer dizer que a imagem... A imagem só vai ser capturada se o emulador estiver em segundo plano? Bem, se eu consigo controlar, então vambora. Vambora. Não lembrava disso não, cara. Engraçado, os meus outros jogos de Playstation 3 não tem... Pera aí. Ah, eu tenho esse problema não só com o Playstation 3, mas eu acho que com... As capturas feitas no... No emulador de Wii U, né, cara? Já tive esse problema nesses emuladores. É um problema meu. Clássico desses emuladores aqui. Vamos ver se eu já fiz todos os eventos secundários, já? Tá bom. Great State Grand Prix. Vamos para o Torneio 6. A gente tem que torcer para o emulador não travar. Esse aqui é um dos jogos que ainda é classificado como não rodando direito. Super Cruzeiro? Pode ser, sei mesmo. Eu queria trazer para vocês o Ridge Racer 3D, mas... Deixa eu pausar aqui. Caramba, eu estou com a sensação de que o volume está muito alto. Não, não. Está no nível normal mesmo. Normal. A clara vai travar. Pera aí. Está selecionado aqui. Cadê o mouse? Deixa eu ver. Tá, voltou. Eu não sabia que a empresa que fazia o Citra é a mesma empresa que fazia o Rio Jinx. Então, agora que eles fecharam, eles pararam de fazer o emulador, o emulador de 3DS não vai mais atualizar. Então, dificilmente vamos conseguir gravar o Ridge Racer 3D para o canal. Se você estiver correndo com a velocidade máxima, esse trecho inteiro pode ser feito em uma curva só. Não dá nem tempo de você estabilizar o carro para poder acelerar normal de novo, não tem? Deixa eu sair do meio desses caras aqui. Olha, os caras estão mais rápidos do que eu? Então, já está na hora de atualizar o motor do carro. Muito bem. Beleza. Não soltei o turbo na hora certa, mas... Deu para aproveitar um carregamento de nitro melhor. Você vê que as montanhas de neve lá no fundo, elas já não são... Elas não são modelos 3D, né? Elas são fotos, mas fotos... Fotos com uma qualidade muito boa. Porque em 4K está até convincente, cara. Os cenários desse jogo, para mim, são bonitos até hoje, cara. Um jogo de corrida que envelheceu muito bem esse aqui. Total... Mandar um turbo 3 aqui só para a gente continuar correndo sozinho pela pista. Está praticamente um time-trio isso aqui. Muito bem. Ainda assim, ainda assim, olha onde os caras estão, velho. Os caras estão a uma curva de distância. Muito bem. Já encheu um nitro? Beleza. Essa curva é tão fechada que... Sem você usar nitro, você consegue encher pelo menos metade da barra de nitro normal do jogo. Fica meio redundante falar sem usar nitro, você enche a barra de nitro. É assim que você faz, quando você está com velocidade muito alta. Só que fazer isso com velocidade média não vale muito a pena. O sistema de reflexo no vidro do carro é bom, hein? Eu estava vendo até a ponte passando. Eu lembro que isso é uma coisa que ficou ruim no Ridge Racer 3D. E não é culpa do 3DS, não tem nem como. O Nintendo 3DS tem... É o final stretch, Florent. O Nintendo 3DS tem muito mais capacidade do que a resolução dos jogos que rodam ali, cara. Eu lembro que a primeira coisa que eu reparei quando eu comprei o cartuchinho... Eu tenho até hoje o cartuchinho do 3DS aqui. Os meus dois cartuchinhos. O... O Mario Kart 7, claro. Eu comprei o 3DS com ele lá em 2011. E o Ridge Racer 7, ou o Ridge Racer 3D. Não, cara, a primeira corrida, a primeira coisa que eu vi... Foi o efeito de reflexo no vidro do carro, parecendo um pixel de 8-bits, cara. O jogo é bom. Mas, alguns efeitos que tem até no PSP, eles não colocaram no 3DS. Espera, essa música eu não curto ela, porque ela é muito repetitiva. Eu tenho que selecionar como eu só saí. Ele voltou para a música anterior. Rapaz, escutar essa música que eu coloquei aqui agora no fone de ouvido... Se prepara. É só porrada na sua cabeça, cara. Eu estava preocupado com a velocidade dos caras, mas... Sem Nitro, eles não tem como me alcançar. Beleza. O campeonato aqui vai ser tranquilo, 3 corridas só. Que a curva fosse mais fechada. Eu olho para trás toda hora. Tem gente que não gosta que eu faça isso, cara. Eu não estou lembrando... Mas umas duas ou três pessoas já falaram que não gostam que eu fico olhando para trás toda hora, não sei. Eu estou acostumado. Eu vou olhar só para o... Eu vou olhar só para o mapa ali agora. Beleza. E aí, caramba. Foi Reflete. Essa é uma das músicas que eu não costumo escutar nesse jogo. Ela não é ruim, mas não é um ritmo que eu curto tanto. O que eu estou acostumado? Você é um desigarista. Você é um desigualdor. Qualquer chance de eu te ensinar a me algum dos seus trechos? Ainda na última volta. Beleza Vamos pegar a retona ali com o Nitro 3 só para curtir Caramba, eu uso o método de soltar e apertar de novo o acelerador Mas não funcionou, acho que o carro estava no ar ainda Agora que a música vai ficar animada Demora muito para essa música te engrenar A música demora demais para engrenar Nossa senhora Eu me lembrava desse trecho final da música Mas caramba Espera, antes que comece a tocar a música pré-estabelecida Essa música aqui também é um pouquinho repetitiva, mas ela é boa Caramba, a gente começou aqui no meio da pista a corrida Essa é uma coisa legal, que podia ir para o próximo Mario Kart Não tem um ponto específico para começar a corrida A largada pode ser dada de pontos diferentes do circuito Caramba, achei que a gente ia reto Olha só Ah, eu estou me lembrando dessa pista aqui do modo reverso dela Tá louco Uma curva que eu errei e perdi metade das posições, cara Ou mais da metade Pode usar a turba, fica à vontade Muito bem Caramba Mas eu passei direto, que bonito rapaz Você vê que é uma curva mal programada do jogo O carro é tragado Quando você chega no meio da curva Se você passar por esse ponto aqui usando um carro dinâmico Você vai xingar Você não vai conseguir parar de derrapar E se você derrapa demais, você não acelera Você está na curva, continue a seguir Você vai ficar derrapando de um lado para o outro E praticamente sem encher nitro Ah, errei Eu dei uma esbarradinha na parede ali atrás Esse lugar aqui não é uma linha tão reta assim Para isso aqui valer a pena Mas ainda deu quase para ganhar um turbo Só com aquela curva ali Essa pista aqui, o problema dela é É o traçado, né O traçado dela é louco demais Muita curva que puxa, me lembrou o Top Gear 2 Qualquer coisinha você está batendo naquele jogo, cara Muito bem A menos que eu jogue o bug agora No menu A gente A gente conseguiu passar o Torneio 6 Sem grandes contratempos Legal, acho que desde que eu comecei essa série Para vocês aqui no emulador É... Acho que isso aconteceu de travar o emulador Uma ou duas vezes, né, cara Não aconteceu muito, não E o jogo, eu acho que ele salva A última corrida que você passou Então você acaba voltando da corrida Onde travou o emulador mesmo, não tem Deixa eu ver se... Ah, liberaram novos eventos Aqui é um evento que a gente é obrigado a usar algum carro Deixa eu ver Não? Ah, então Vamos fazer o evento aqui Só para o vídeo ficar um pouquinho mais longo Bem-vindo para as ruínas perdidas Oh, as ruínas perdidas Veio a música que eu sempre imaginei que é a Reiko Nagazi cantando Quatro... Quatorze carros Quatorze carros Quatro... Esse carro todo... 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 Lilás aí Parece ser o carro delas Eu falei para vocês que o último adversário que você enfrenta no Ridge Racer 3D é a Reiko, né? Não! Só que ela está num carro... Ela está num carro de 1920, cara A 350 por hora É... infelizmente eles não criaram eles nunca criaram o modelo 3d do corredor né eles nunca mostram o corredor você tem alguém aí dentro do carro mas não é uma coisa destacada né podia mostrar rico na gás e no modelo 3d mesmo ninguém me nem fosse ela sentada no capô do carro dando tchau no final mas ele é de certa forma eles são espertos porque ele só você só vê a rico na casa ensina de cg né não tem como ela aparecer mal na na tela nossa era pra nego ter voado para fora da pista né mas esse jogo aqui é ele é jogabilidade arcade então o cara só vai para o lado e espixa para o outro lado eu só acertei o tempo aqui foi quase mas eu preenchei um litro inteiro muito bem eu já falei para vocês que esse aqui esse cenário aqui é o único que bugava no console cara o bug era pequeno era 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 os pássaros os pássaros apareciam vulgados mas era muitas vezes que acontecia muito bem vamos ver até onde isso aqui vai 2 segundos que eu tivesse esperando o tubo tinha acabado aqui o que graça desse jogo tem efeito estilingue né não importa o quanto você acelere você não vai pegar uma distância tão grande assim mas você pega uma distância que você chega sul o cara chegou a sumir na uma curva atrás de você muito bem esses eventos aqui servem para desbloquear essas novas de carro algumas coisas lojas novas e aí depois você pode comprar os upgrades do carro e aí deixa eu ver aqui o franco e o evento deve ter liberado alguma coisa também não só o monofature trial vamos nesse último aqui esse jogo oferecer a opção de instalar ele no hd do playstation 3 e se você fizesse isso os loads do jogo caiam para entre algo entre algo entre 5 e 10 segundos o que se você não fizesse a instalação ficava acima de 30 cara 2, 2, 1 e como esse jogo foi feito para a versão reversa da pista legal como você como esse jogo aproveita toda a velocidade de leitura disponível então aqui no emulador as telas de load olha olha nossa nossa física do jogo quando eu bati tão de frente na parede que a física do jogo me jogou para trás cara boa ainda bem que isso foi gravado pô até esqueci o que eu ia falar e sobre o que eu tava falando mesmo caramba aconteceu uma coisa tão fora do normal aqui agora eu fui ver que os motores estão limitados cara a gente tá mais devagar esses eventos aqui limitam sua velocidade vou ter que usar o turbo só para tentar alcançar os caras caramba não sei se vai dar para vencer não eu desço essa porrada na parede e voltei para trás os caras os caras já estão chegando lá na o que seria a primeira curva né agora é a última ah não 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 vai dar eu também tô eu também tô eu também tô com minha velocidade limitada eu também tô com minha velocidade limitada ah não já tô chegando nos caras tá bom cuidado essa aqui é a reta que se você usar turbo 3 você quebra os vidros dos prédios e aí 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 porrada que o cara me deu velho e aí e aí de novo caramba o cara esbarra em mim eu perco totalmente o controle do carro e aí 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 ali os dois primeiros e aí 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 Dessa vez não vamos cometer erros. Você vê que Ridge Racer é um jogo que se você tiver a 200 por hora a corrida é lenta, cara. É uma corrida estrela. Nossa, parece que o emulador não está conseguindo rodar o jogo. E quando você está devagar, o drift não faz, tá? O drift não sai quando você está devagar demais. Até parece que na vida real, você ia precisar estar a mais de 200 por hora para fazer drift. Imagina o quanto o drift ia ser perigoso. O perigo de fazer drift, sendo que você tem que estar a 200 por hora para sair. Muito bem. Eu estou sentindo umas perdas de desempenho aqui de vez em quando. Ah, é porque tem muito carro na pista ao mesmo tempo. Aí está caindo um pouco o desempenho do jogo. Entendi, entendi. Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui. Já estou mais tranquilo. Olha o barulho. O barulho fica todo diferente, cara. Mas é bonito fazer a curva com todos os carros juntos, né, cara? Sim, vamos lá. Vocês viram que só porque o cara me bateu na curva, eu enchi mais nitro do que o normal? Se você faz a curva depois de um nitro, com um drift, com outros carros esbarrando em você, você enche muito mais o nitro. E eles também. Muito bem. Agora é só administrar. Eita. Alguém deu uma freada atrás de mim aqui, rapaz. Olha. Bonito. Caramba, depois de um Turbo 3 eu não consegui encher um nitro, cara. É muita, pô, é... É muita baixa velocidade. Beleza. Beleza. Pode administrar. Os captadores de energia eólica aí. Beleza. Fiquei só pra... Só pra dar aquele alívio no final. Uh. Agora sim. Você a gente perdesse de novo, eu finalizava o vídeo e deixava pra passar na próxima vez. Liberou outro Outro trial? Não? Ah, então tá bom Beleza, agora sim Próximo vídeo a gente vai pro torneio 7 Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage O link tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Já estão aí na tela Valeu, povão Fui